Criar um filho hoje em dia tá difícil, né, minha comadre? Você que é de São Gonçalo, você que é de Campo Grande, você sabe. O menino tá um inferno. O quarto de meu menino tá aí, ó. Parecendo chiqueiro. Parecendo um ninho de porco. Que não quer fazer nada dentro de casa. Ainda bota cangote. Ainda quer falar alto, falar grosso. E amanhã aqui sou eu. Eu aguento um negócio desse. Agora o que me mata, o que me destrói, é que quer ficar o dia todo com a cara enterrada no diabo do celular. Isso é pra me acabar. É, e eu pego, é minha filha, aí eu pego logo o vanço em cima, dou logo na cara. É, minha filha. Comigo não tem esse negócio não. Sabe por quê? Porque veio daqui de dentro, ó. Quem pariu foi eu. Saiu de meu útero. Então eu faço o que eu quiser. É, o menino quer acabar com a gente. Entendeu? É isso mesmo, Júnior. Você quer me acabar. Você quer me matar. Mas você não vai conseguir. Ai, como eu tô passando mal aí, ó. Uai, uai. Uai, eu tô passando mal. Uai. Uai, meu Deus do céu. Uai, meu Deus do céu. Uai, uai. Uai. Uai, você chamou o Drauzio Varela. Uai, você chamou o Drauzio Varela. Tem essa necessidade da pessoa vir aqui, uma hora dessa, fazer a Suzana Vieira. Olha, o ditado mais certo que tem é que formiga, quando quer se perder, cria asa. Olha o cheiro do feijão queimado. Eu mandei ele olhar. Júnior Peste, eu vou lhe matar. Inordinado. Peste. Agora tem essa necessidade? Tem essa necessidade da pessoa vir aqui, uma hora dessa, fazer a Suzana Vieira?